Agora, ele com o Jefferson. Primeiro, eu quero que você conte novamente a história que você viu, que você nunca viu um goleiro pegar o que o Jefferson pegou nesse treino aí, como é que foi mesmo que você falou? Ele pegou quatro bolas seguidas. A primeira foi do Sidor. Mas foi quatro defesas espetaculares. Mas os dois tinham algumas discordâncias. Divisão de liderança. O Jefferson era o capitão e o Sidor chegou. No fundo, os dois se admiravam. A verdade é essa. Só que o Jefferson é um cara muito mais afetivo, mais possível ao final. Então, eles tiveram alguns momentos mais difíceis. Aí é aquilo que você falou. Aí eu tinha que entrar com a Bíblia, né? Dizendo, calma. Teve um dia que teve um bate-boca depois do treino. E eles ficaram frente a frente. Eu vim e fiquei entre os dois. Porque assim, eu olhava pra um... Esse falava, olhava pra esse. Esse falava, olhava pra esse. Como quem diz? Só quero que vocês sejam comedidos e educados. Se respeitem. Pra não cheguem a via de fato. Porque dois... Os dois bitelos daquele... É, é. Se ele se engalfinhasse... Se parar isso daí... E chegou próximo? Não. Não chegou próximo, não. Esse dia foi mais... Eles foram ríspidos, um com o outro, mas não se ofenderam. Os dois muito respeitados. O Jefferson, quem conhece, né? É, né? Esse é um gentleman, né? É uma pessoa espetacular. O Sidorff da sua parte também. Só que o Sidorff, ele cobrava muito. Ele... Ele tinha umas coisas muito fortes. Na mídia, era dito que o Sidorff achava que a liderança do... Jefferson era muito branda, né? Ele... Ele vendia que o Jefferson, como capitão... É o que você tá falando, né? Ele olhava muito pelo prisma dele, né? Era um ponto de vista dele. O ponto de vista dele, que era um cara mais enérgico, né? Porque é o seguinte, eu não tinha necessidade que o Jefferson ultrapassasse seus próprios limites, principalmente como ser humano. Porque eu tinha o Sidorff. Eu tinha o Bolívar. É. Nessa época... Parceirás. O Bolívar... General. O Bolívar... General. Não era mole, não. Não era mole, não. A gente tem coelho agora. Não era mole, não. É. Gente, finíssimo. É. Esse era outro caralho. Mas no Clarena... Não, aí... É. Então, eu... De certa forma, eu controlava, mas deixava que cada um tivesse as suas sendências. Seu protagonismo. É. Teve uma... A gente já teve algumas histórias aqui. Teve o Antônio Carlos que falou que quase foi as vezes fato o Sidorff. Pô, negão, negão, negão. Vestiário. Chegou agora. Não queriam falar do hino. Porra, garrinha. Ah, é. A avante. O Sidorff queria trocar o hino no Botafogo. Foi essa a história. Não, ele falou umas coisas, né? Que o escudo tava assim, a gente pisava no escudo. Aí ele... Não, não pode pisar no escudo. É. Aí não pode perder. Tinha que trocar... É, não pode perder. Não pode falar em perder no hino. Aí o outro, cara... Isso tá aí desde garrinha. Garrinha já se foi. Você tá querendo mexer. Sai tirando essa gordura toda. O que ficava era muito bonito. Muito bem intencionado. É. Muito profissional. Foi aí que durou uma temporada. Uma temporada? Não, foram uma e meia. Uma e meia, né? É, uma e meia. E ele saiu porque nós saímos, né? É. Aí saiu todo mundo. Saiu o Santos, né? Saiu o Rafael Marques. Saiu todo mundo. Ali era o que o Sassá contou aqui também. Mas aí com o Jefferson. Carlos Alberto chegou. Jefferson, vou bater 10 pênaltis em você. Vou fazer os 10. Carlos Alberto. Aí falou que... E aí, Sassá? Não, perdeu o primeiro. E ele fez... Já tinha que pegar no pênalti do Messi, né, cara? Assim... Ele não é porque você é ruim, não. É porque eu sou muito bom. É. Na volta do Amistoso que ele pegou o pênalti do Messi. Isso aí. Assim, Osvaldo, a gente tava... O primeiro do Botafogo era sensacional, né? Isso é 2013, 14, né? É, por ali. 13. 13. 13 que se classifica pra Libertadores após. É. Desde 96 que não ia. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.